Música 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 Vai baixar, vai baixar. Vai lá, vai lá, vai para a gente. O que é que nós vamos fazer? Uma turma vai se dividir em uma, vai usar um trabalho, aqui, vai fazer um trabalho de 12, tem que durar, lá, então, eu vou fazer o que você vai fazer, o que você vai fazer, o que você vai fazer, você vai fazer, você vai fazer você também, vai passar, vai, 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.